Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark, galera, bem-vindo ao Guia de Unidades, a primeira parte do Guia de Unidades aqui de Dota Underlords do canal do The Machine, como sempre é um prazer ter vocês comigo. Galera, antes de mais nada, se você gosta de Dota Underlords, se você quer mais guias, mais tutoriais aqui sobre o jogo, deixa aí nos comentários sobre o que você quer saber, deixa aquele like também, se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ative o sininho, tem muito conteúdo de Dota Underlords aqui no canal. Guia aqui, tá? Ele é pra pessoas que começaram a jogar, mas ainda são iniciantes, tá? Estão começando no jogo, até algumas dicas mais avançadas aqui também eu vou trazer nesse guia, tá? Basicamente eu vou analisar cada unidade do Dota Underlords pra vocês, dizer os prós e contras dessas unidades, se você deve comprar, se você não deve comprar, e falar até um pouquinho de posicionamento, eu não vou entrar muito em posicionamento, porque eu pretendo fazer um guia separado sobre posicionamento, mas eu vou falar mais ou menos o posicionamento de algumas unidades, onde ela rende mais, onde ela rende menos, tudo bem? Então vamos lá, galera, pra começar, vamos pra nossa primeira unidade. Antimago, tá? O Antimago, ele é uma das unidades que eu gosto muito nisso do jogo, tá? Eu tô dividindo o meu guia aqui, galera, em DPS, que é a quantidade de dano que ele causa, durabilidade, quantidade de dano que ele consegue receber, suporte, se a habilidade dele dá algum suporte pro time, faz alguma coisa interessante dentro do jogo, e uma nota final, tá? Uma avaliação final da unidade. Minha nota final vai de 1 a 10, tá? E todos os demais itens vai de 1 estrela até 6 estrelas, só pra vocês entenderem como que eu tô categorizando as coisas aqui. Então vamos lá, Antimago. O Antimago, na minha opinião, ele é uma ótima unidade. O Antimago, ele é Elfo, Caçador de Demônios, tá? Elfo é uma ótima sinergia até a metade do jogo, até o round 15, mais ou menos, round 18, Elfo é uma ótima sinergia pra se ter. E Caçador de Demônios também é uma boa sinergia pra se ter, caso você vá fazer Demônios. Se não, não faz diferença a sinergia Caçador de Demônios, pra ser muito sincero. O Antimago, ele tem um DPS bacana, é uma das unidades que tem um belo DPS no início do jogo, tá? A durabilidade dele é ok, eu coloquei duas estrelas aqui, talvez seja um. Ele não é tão papel assim, mas ele também não aguenta tanto, ele não tanca tão bem. Ele é ok, ele de fato é ok a durabilidade dele. E eu coloquei duas estrelas pra suporte dele aqui pelo seguinte. A habilidade do Antimago, quando ele bate na unidade, ele tira mana da unidade, certo? E se ele tira mana da unidade que ele tá batendo, significa que a unidade que ele tá batendo não vai usar a habilidade dela. E isso no início do jogo, galera, isso no início do jogo ganha os rounds pra você, tá? Você proibir, você não deixar uma certa unidade não usar a habilidade dela, isso pode ganhar o jogo pra você. O Antimago é muito bom no início do jogo, tá? É uma das melhores unidades no início do jogo, eu dou nota 4 pra ele, se você... Ótima diferença pra vocês. Lá pelo round 15 e pelo round 18, você quer trocar esse Antimage. Antimages 3 estrelas, eles podem ser táticos no final do jogo, mas ele não necessariamente vai carregar o jogo pra você. Ele pode ser tático. Você pode, dependendo do posicionamento que você coloca ele, você pode proibir um Tidehunter de ultar, Você pode proibir uma Medusa de ultar, coisas desse tipo. Mas no geral, o Antimage no final do jogo é ruim, tá? Até o mid-game é ok. Então, nota 4 pro Antimago, se você ver no início do jogo e tiver a possibilidade de ter um Antimage nível 2, pode comprar que é sucesso. Vamos lá. Próxima unidade, galera. Bruxo, Warlock. Warlock, ele é uma das unidades que foram adicionadas no Dota Underlords, tá? O Warlock, a primeira coisa que você tem que saber dele é o seguinte. Ele não dá dano, tá? O dano dele é muito baixo e ele morre muito rápido, tá? Eu dei duas estrelas pra suporte pra ele aqui, Porque a habilidade do Warlock é interessante de se analisar. A habilidade dele, quando ele ganha lá 100 de mana, ele casta um heal em uma... Ele tem duas possibilidades. Ou ele casta um heal em uma unidade amiga, tá? Ou ele casta um curse em uma unidade inimiga. O curse, ele dá uma ótima quantidade de dano. O heal, ele até que heala bem. O problema do Warlock é o seguinte, tá? Pode ser que ele caste a magia dele de heal ou a magia dele de dano em uma unidade que está morrendo, tá? Então, na hora que ele casta, a unidade morre e não faz... Simplesmente a habilidade dele é perdida, tá? O lado bom do Warlock é que ele é... Caramba, eu esqueci o tipo dele. Ele é bruxo, tá? Ele é bruxo. Agora o outro tipo, eu esqueci o nome. Mas são sinergias... Bruxo é uma sinergia complementar dentro do jogo. Warlocks, tá? Warlocks é uma sinergia complementar dentro do jogo. Não é uma sinergia que vai ganhar o jogo pra você. Mas dependendo com o que você combar, faz muito sentido. A outra sinergia dele é uma sinergia muito fraca. É quando uma unidade do tipo dele morre, as demais unidades ganham lá uma porcentagem de dano. Na verdade é uma sinergia muito fraca porque as unidades que entram nessa sinergia são unidades fracas pra DPS. Então, no geral, o Warlock eu dou a avaliação 2 pra ele. Eu, em particular, não gosto. Eu costumo esquipar essa unidade. Eu não costumo comprar ela. Mas não é tão terrível assim. Se você precisar dela pra completar a sinergia de bruxo, ok-ish, tá? Mas tem várias outras unidades que são melhores, tá, galera? No geral, não compre o bruxo. Caçador de recompensas. Galera, Caçador de recompensas é uma ótima unidade. O Balting Hunter, ele é Goblin. Ele é Goblin assassino. Goblin, provavelmente, é a melhor raça no early game, tá? Até o round 10, round 12, Goblins são muito bacanas. No mid-game, ele fica bem fraco. E no final do jogo, Goblins só vão fazer sentido se você conseguiu 6 Goblins, tá? Se você não tiver 6 Goblins, Goblins são muito ruins no geral, tá? O DPS do Balting Hunter é muito alto. Ele é assassino, tá? O DPS dele é bem alto pro início do jogo. É uma ótima unidade pra você ter no início do jogo. O Balting Hunter pode ganhar o jogo pra você. A habilidade dele, ele casta uma Shuriken em uma das unidades que causa muito dano também. Então, a habilidade dele ainda dá mais dano. O problema é que ele é uma unidade que morre muito rápido, tá? Ele morre muito fácil. Mas, se você conseguir fazer uma sinergia de assassinos, o Balting Hunter é uma ótima unidade no início do jogo. No final do jogo, se você tiver um Balting Hunter nível 3, ele não vai te comprometer. Ele vai dar um bom dano também, um bom DPS. No geral, avaliação 4 pra ele. Se você tiver um Balting Hunter no início do jogo, pode comprar. Que ele vai conseguir te carregar aí por um bom tempo, tudo bem? Nota 4 pro Balting Hunter, galera. Encantadora, Enchantress. Galera, essa aqui, essa aqui, tá? A Enchantress no Dota Chess, ela faz algum sentido, tá? Vamos lá. A Enchantress, ela é Druida Beast, tá? Druida Beast. Druida, na verdade, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Druida no Dota Underlords ficou melhor, tá? A sinergia do Druida agora faz muito sentido, ficou melhor do que a do Dota Chess, na minha opinião, tá? A sinergia do Druida é assim. Se você tem dois Druidas em campo, ou mais em campo, o Druida com menos estrelas vai ganhar uma estrela a mais. Basicamente, ele vai evoluir, tá? Ele vai evoluir. O Druida com menor estrela, ele vai evoluir. Se todos os Druidas em campo têm a mesma quantidade de estrelas, um aleatório vai ganhar uma estrela a mais. Vai evoluir, entendeu? Então, se você tem dois Druidas, duas estrelas em campo, dois Druidas nível 2 em campo, um deles vai se tornar nível 3. Então, é uma ótima sinergia para início do jogo. Até o round 10, 12, até o round 16, mais ou menos, você consegue lidar bem com o Druida. O Druida pode ganhar o jogo para vocês. Mas a Enchantress, galera, a Enchantress, ela é uma unidade que não tem dano, tá? O DPS dela é muito baixo. Ela morre muito rápido. E eu dou uma estrela no suporte para ela aqui, porque a habilidade dela, ela casta algumas borboletas, tá? Umas borboletas encantadas, que fica curando as unidades que sofreram dano na batalha. Suas unidades aliadas, tá? O problema é, geralmente a Enchantress casta, e esse é um diferencial do Dota Chess, tá? Porque que torna ela ruim aqui, e no Dota Chess ela é ok. Geralmente a Enchantress casta, ela tem que sofrer dano para castar isso, porque ela não tem DPS. A quantidade de mana que você recupera, que você ganha dano-dano, é baseada na quantidade de dano que você dá. Ela não tem dano. Então, ela depende de alguém bater nela para que ela ganhe mana. Então, se alguém bater nela, como a durabilidade dela é baixa, na hora que ela castar a magia dela, ela vai estar morrendo, tá? E esse é o problema no Dota Underlords. Quando ela casta a habilidade dela, e ela morre, a habilidade dela some, as borboletas somem. Lá no Dota Chess, ela castava a habilidade dela, mas se ela morresse, as borboletas continuavam em campo, curando, tá? Então, no Dota Chess ela faz sentido. Aqui, na minha opinião, ela é a pior unidade do jogo. Nota 1 para ela. Não compre Enchantress. Só existe duas situações que você vai comprar Enchantress. Se você precisar de um Druida urgentemente por causa da sinergia de Druida, ou se você precisar da sinergia de Beast e quiser colocar Enchantress, tá? Mas, mesmo assim, a sinergia de Beast, na minha opinião aqui, ela foi nerfada, tá? Ela foi bem nerfada. Não é a sinergia que eu gosto, é uma sinergia que eu considero fraca. Mas é isso. Nota 1. Se você ver o Enchantress, pule ela, não compre. É uma unidade bem ruim, tá? Inventor Tinker. Galera, o Tinker, o Tinker, se usado corretamente, ele é uma unidade que pode te carregar até o round 10, tá? Ele, com certeza, é uma unidade que pode te carregar até o round 10. Depois, ele fica muito ruim. Na verdade, ele fica terrível. Ele se torna até uma das piores unidades do jogo a partir do mid-game em diante, tá? Mas enquanto ali você tá enfrentando de 4 a 5 unidades inimigas, o Tinker faz muito sentido pra você. O que que é o segredo do Tinker? O Tinker, ele é Goblin Mecanoid, tá? Goblin Mecanoid são as duas melhores sinergias do early game, tá? Se você tem Goblins Mecanoids, se você tem sinergia de Goblins Mecanoids no início do jogo, provavelmente isso vai te carregar até o round 10 tranquilamente. O Tinker é uma unidade que ataca de longe. Ele tem um DPS ok. Não é um DPS maravilhoso, é um DPS ok. Ele tem ótima durabilidade. Esse é o segredo do Tinker, tá? O Tinker é a única unidade, nível 1, tá? De custo 1, de ouro, que tem 10 de arma. E isso é enorme, tá? Então, se você comprar o Tinker, você quer colocar ele na linha de frente. Você quer que ele seja o seu tanker no início do jogo, tá? Geralmente a galera compra o Tinker e coloca na linha de trás e isso é terrível, porque o dano que ele dá no ataque normal dele é um dano bem baixo, tá? Mas se você coloca ele na linha de frente, ele vai ativar a habilidade dele rápido, porque ele está tomando dano. Quando você toma dano, você também recupera a mana. E a habilidade dele, ele dispara 3 mísseis, e esses 3 mísseis dão muito dano, tá? Esses 3 mísseis dão muito dano mesmo, tá? Então, no início do jogo, se você tem um Tinker bem posicionado, ele vai sofrer dano, ele vai disparar a habilidade dele rápido e ele vai matar até 2 unidades inimigas muito rápido. Nota 2 pro Tinker, porque ele cai muito rápido depois do round 10, depois do round 13, com certeza ele é terrível depois do round 13, mas ele ainda é uma unidade muito boa. No geral, no início, ele vai te carregar, pode comprar o Tinker, não precisa passar. E ele é Goblin Meccanoid, então, ótimas sinergias. Nota 2 pra ele. Axe! O machado aqui no Dota Underlords, tá? O Axe, ele é um Orc Guerreiro, tá? Orc Guerreiro, na minha opinião, são as duas melhores... as duas segundas melhores sinergias do início do jogo, tá? Do early game. Só que diferente de Goblins, Meccanoids, que até o final do jogo, do mid-game pro final do jogo ficam terríveis, a não ser que você consiga 6 Goblins, mas é uma péssima sinergia pra você ter, Guerreiros, eles não te comprometem, tá? Guerreiros é muito forte no início do jogo, no final do jogo é ok, tá? Dependendo dos itens que você pega, a composição que você faz, até fica uma sinergia muito forte. E Orcs, é uma sinergia muito forte no início do jogo, no mid-game é fraco, não faz muito sentido, mas no final do jogo, se você tem a sinergia de 4 Orcs, é muito boa, galera. Tem gente que não considera isso. Cara, 4 Orcs é 500 de vida pra cada unidade que é Orc, é 500 de vida a mais, tá? E além disso, se você tem a sinergia de Guerreiros juntos, que te dá mais Armor, basicamente você tá fazendo mais vida e mais Armor. A durabilidade das suas unidades vai ali em cima, tá? Então, é maravilhoso. Isso eu tô falando da sinergia, eu não deveria estar falando de sinergia, mas o Axe é uma unidade que não tem muito DPS. O DPS dele é OK-ish, um pouco maior da Enchantress, um pouco maior do que o... Isso eu tô falando do dano base. Maior do que o do Tinker, mas comparado com outras unidades milis, é um DPS baixo. Só que ele é extremamente durável, tá? Ele é extremamente durável, ainda mais por ser Orc, ainda mais por ser guerreiro. Ele tem muita vida de início, se você fizer combo de Orc, ele fica maravilhoso no early game. E eu dou duas estrelas pro suporte dele aqui, porque o Axe, quando ele ativa a habilidade dele, ele solta uma Rage Aura que tudo que tá ao redor dele vira pra atacar ele, por 3 segundos, tá? E o que é o maravilhoso dessa habilidade? Quando ele faz esse Rage Aura, ele aumenta a defesa dele, tá? Então, se você tiver com combo de guerreiros, ele ainda ganha mais defesa ainda, tá? Ou seja, extremamente difícil de matar ele. Se você tiver combo de Orcs, ele ainda vai ter mais vida e mais defesa. É ridículo isso. E o principal, galera, e o principal, quando ele usa a habilidade dele, as unidades que estão atacando ele nesses 3 segundos, não podem usar as habilidades dela, tá? Então, basicamente, o que você tá fazendo é dando Silence nas habilidades ao redor do Axe por 3 segundos, tá? Galera, isso é ridículo de forte no início do jogo, tá? Até mesmo no final do jogo. Eu já cansei de ganhar rounds por causa de um Axe bem posicionado. Se você posiciona muito bem seu Axe, ele simplesmente vai carregar você no início do jogo. Axe, pra mim, é uma das melhores unidades do início do jogo. Nota 3 pra ele. Perde um pouquinho do Antimage, tá? Mas é uma ótima habilidade e é um dos melhores tanques do início do jogo. Nota 3, você vê um Axe, pode comprar, que vai ser sucesso. No final do jogo, um Axe nível 3 é extremamente tanker. Se você não tiver um Axe nível 3 no final do jogo, você pode vender seu Axe nível 2, que ele não vai fazer diferença. Um Axe nível 3 é extremamente tanker. Se você estiver na sinergia de Orcs, vai fazer muito sucesso, tá? Nota 3 pro Axe, galera. Tusk, o Marfim, tá? O Marfim é uma... Ele é guerreiro beast, tá? Como eu disse, beast, na minha opinião, é nerfado no Dota... Ainda não é uma sinergia terrível, mas ele é nerfado no Dota Underlords, tá? Mas ele é guerreiro também. Guerreiro é uma boa sinergia, uma bela sinergia. Então, por sinergia, ele é uma ótima peça. O DPS do Tusk é ok, tá? Ele tem um DPS maior do que o do Axe, por exemplo. Ele não é tão durável quanto o Axe, mas ele também tem uma certa quantidade de HP decente. Ele tem 5 de armadura e ele é guerreiro, então se você tiver sinergia, ele aumenta mais a armadura dele ainda. Durabilidade é ok. Agora, a habilidade dele é interessante, galera. A habilidade dele, ele dá um soco na unidade inimiga e esse soco dá muito dano, dá um dano crítico e, além disso, a unidade quando ela leva esse soco, ela fica de slow, tá? Tanto de movimento quanto de ataque. Então, por isso, eu dou duas estrelas no suporte aqui pra ele, tá? E essa habilidade ainda dá mais dependência. No geral, tá? No geral, eu não gosto muito de tances, mas não tem uma unidade terrível, tá? Você pode ter um tances que sim, você pode ter um tances que nível 2, tances que nível 3, que são ok. No final do jogo, eu costumo... eu costumo repor essa unidade, mesmo um tances que nível 3, eu costumo repor, vendo aí, eu coloco outra coisa. Mas, tem uma unidade bem ok até o mid-game, é bem ok de se ter, nota 2 pra ele. Não precisa popular ele, exatamente. Pode comprar ele, mas não dependa dele pra carregar seu jogo, tudo bem? É isso. Ele também entra nas melhores sinergias aí do início do jogo, tá? O Clock, ele não tem DPS. O DPS dele é bem fraco. Se não me engano, o DPS dele é até pior do que o do Axe, tá? Contudo, ele tem 5 de armadura e um bom HP, um HP igual o do Axe, então eu dou 3 de durabilidade aqui pra ele. E fora que ele é Goblin Mecanoid, se você fizer as sinergias daí ele fica muito mais durável ainda. E eu dou duas estrelas aqui no suporte pro Clock pelo seguinte, a habilidade dele, ele começa... quando ele dispara a habilidade dele, ele atinge 100 de mana e dispara a habilidade dele, ele começa a dar mini stuns nos heróis ao redor, tá? Que tão atacando ele. Os heróis inimigos que tão atacando ele. Ele começa a dar mini stuns. São mini stuns de 0.5 segundos, se não me engano, mas ele fica muito tempo dando esses mini stuns. A cada vez um herói diferente, tá? O mini stun do Clock, ele pode... ele pode simplesmente ganhar o jogo pra você. Se tiver uma unidade só perto dele, essa unidade vai ficar stunada lá... O Clock é uma das belíssimas unidades do início do jogo, Infelizmente, a partir do round 13, 15 ali, ele deteriora, assim como todos os goblins mecanoides, tá? E ele só vai fazer algum sentido se você estiver indo pra sinergia de 6 goblins. Depois do round 15, geralmente você quer repor o Clock, caso você não esteja indo pra sinergia de goblins mecanoides. Não dá 3 pro Clock, porque é uma ótima unidade de início do jogo, até tão boa quanto o Max, Mas, a partir do round 15, você quer repor o Clock, tudo bem? A não ser que você esteja indo pra sinergia de goblins. É isso. Tá? O morcegueiro, o Batrider. Galera, o Batrider, ele é Troll Knight, tá? No Knight, no Dota Chess, ele é uma sinergia extremamente forte. Trolls também. Basicamente, se você tem sinergias de Knight Trolls, que você consegue fazer a sinergia completa de Knight Trolls no Dota Chess, isso normalmente te leva pra ganhar o jogo, Normalmente você ganha o jogo assim. Aqui no Dota Underlord, eu tô achando um pouco nerfado essas sinergias, tá? Tanto a de Knights, eu tô achando Knights extremamente nerfado aqui, quanto a sinergia de Trolls, tá? A sinergia de Trolls ainda é boa, tá? Mas não necessariamente é ganhar o jogo porque eu trabalho com a sinergia de Trolls, geralmente não é assim. Lá no Dota Chess, só que o Batrider, ele tem um problema. Ele não tem DPS nenhum. Ele não é durável, apesar de ser Knight, sabe? Você pode ativar ali habilidade de Knight, e tudo mais, ele ainda não é durável, ele tem muito pouco HP, e a habilidade dele, a habilidade dele é cada vez que ele completa a sinergia de mana, ele joga com uma espécie de óleo em área das unidades inimigas, tá? E isso dá slow de movimento, slow de ataque e aumento do dano do Batrider, tá? Só que entra aquele problema, o Batrider não tem DPS, então pra ele completar a sinergia de mana, ele tem que estar apanhando, só que ele não é durável, também, tá? Então quando ele completa a sinergia de mana, geralmente ele já está com metade do HP ou menos, tá? Então ele vai conseguir usar a habilidade dele uma vez, e a habilidade dele sendo usada uma vez não faz diferença nenhuma. No geral, tá? Eu não acho o Batrider tão terrível quanto a Enchantress, mas é uma unidade muito ruim também, tá? No geral, você quer pular o Batrider, a não ser que você esteja indo pra sinergia de de Knights, a não ser que você esteja indo pra sinergia de Trolls. Se não, você quer pular o Batrider sim, tá? E mesmo se você estiver indo na sinergia de Knights, se você puder evitar ter o Batrider e escolher outras unidades pra fazer a sinergia de Knights, é melhor, tudo bem, galera? É isso. Pule o Batrider, não compre ele. Ogre Mage! Ogre Mage, galera, ele é... ele é aquela sinergia que eu esqueci o nome lá, que é do Warlock, tá? Que quando a unidade morre dá 40% de dano pra outra unidade que é da mesma sinergia que ele. E ele é mago, tá? O Ogre Mage, ele não tem dano, tá? Ele não tem dano, o DPS dele é bem baixo. Ele é extremamente durável. Na verdade, ele é a unidade com maior HP, a unidade de costume com maior HP. Ele tem 800 de HP, se não me engano, tá? Então, se você precisa de um tanque, você pode comprar o Ogre Mage que ele vai suprir sua necessidade. a habilidade dele, quando ele atinge 100 de mana, ele escolhe uma unidade aleatória aliada ou até ele mesmo e aumenta o attack speed dela, tá? Eu coloco uma estrela aqui porque até ele completar 100 de mana, aumentar o attack speed de alguém, talvez ele pode aumentar o attack speed de qualquer coisa, inclusive uma criatura sumonada. Então, assim, não é uma habilidade boa, no geral, tá? No geral, você quer ter o Ogre Mage no início se você precisar de um tanque, tudo bem? Ou, no final do jogo, você quer ter um Ogre Mage pra você ter sinergia de magos, que na minha opinião, tá? Na minha opinião, a melhor sinergia de final de jogo é de magos, tá? Na verdade, eu acho até meio disparado, tá? Disparado, a melhor sinergia no final do jogo é a sinergia de magos, tá? Então, no final do jogo, você vai precisar de um Ogre Mage se você quiser a sinergia completa de magos, mas no início do jogo, a sinergia de magos é bem ruim, tá? Você não quer ter magos no início do jogo, tá? Você só compra o Ogre... Uou! Bram! É isso aí. Você só compra o Ogre Mage no início do jogo se você precisar de um tanque, ele vai suprir essas necessidades, mas se você não estiver indo pra sinergia de magos, você vai vender ele pelo HAL de 15, mais ou menos, você já vai estar vendendo esse Ogre Mage. Ok, é isso. Nota 2 pra ele, não é unidade terrível, mas, no geral, se você não está indo pra sinergia de magos, você não quer ter. DOL! Patrulheira Droll, tá? A Droll, galera... A Droll... A Droll é uma unidade... É... Que é... É um pouco complexo de você usar ela, tá? Ela não é uma unidade ruim, muito pelo contrário, é uma unidade muito boa. A Droll tem um DPS ok, não é um DPS ótimo, é um DPS ok, tá? É de ok pra baixo, pra falar a verdade. Ela é um herói que bate de longe, mas ela é um herói que ela é undead, que eu confesso que no Dota Underlords mudou o nome dessa... dessa sinergia, mas ela é undead, ela é um morto-vivo Hunter, tá? Hunter é uma sinergia muito boa. Hunter é uma sinergia muito boa de início até o final do jogo, tá? Talvez seja a segunda melhor sinergia, na minha opinião, de final de jogo. Maybe. Talvez seja a segunda melhor sinergia no final do jogo atualmente no Dota Underlords. E... Undeads é uma sinergia de complemento. Pra quem tá fazendo dano físico, geralmente você quer ter undeads. A sinergia de undeads ela tira a armadura dos inimigos, então faz sentido pra quem tá fazendo dano físico, tá? A Droll não tem muito DPS, o DPS dele é ok, hein? A durabilidade dele é terrível, ela morre muito fácil, assim como a maioria dos Hunters, tá? Tem duas exceções só, mas a maioria dos Hunters morre muito fácil e a Droll é um deles. E ela não tem suporte. Na verdade, a habilidade dela, ela dá 10% a mais de dano, tá? Pra todas as unidades que são range, tá? Então se você tá fazendo Hunters, ter a Droll faz muito sentido, tanto por causa da habilidade dela, quanto por causa da outra sinergia dela de undeads, mas no geral é uma unidade ok pra você ter no início do jogo. Se você tá fazendo sinergia de Hunters, você pode ter ela tranquilamente, não vai te comprometer. A Droll, ela não vai carregar seu jogo, tá? Ela pode até te carregar no início, se você fizer uma Droll 2 no início do jogo, posicionar ela muito bem, ter um tanker bom ali pra segurar, pra as outras unidades não chegarem nela pra bater, ela pode carregar seu jogo sim, tá? no início do jogo, mas no geral ela não é a unidade que te carrega, ela não te compromete, ela te complementa se você estiver fazendo sinergia, alguma sinergia de heróis que atacam a distância, mas não é aquela unidade maravilhosa. É nota 2 pra Droll, tá? Você pode comprar, você pode ter uma Droll 2, ela não vai te comprometer, mas não vai te carregar também. É isso. Droll é isso. Pedrinha ou Tiny? O Tiny ele é Elemental Warrior, tá? Warrior, como eu disse, é uma ótima sinergia de início do jogo, no final do jogo ela cai bastante, mas ainda é uma sinergia que não compromete no final do jogo, tá? É uma sinergia até que complementa no final do jogo. Agora a sinergia de Elementais, atualmente no Dota Chess, tá sendo uma das melhores sinergias early game, tá? A sinergia de Elemental lá. Agora aqui no Dota Underlords, eu acho uma sinergia extremamente fraca, galera. Eu não acho uma boa sinergia a sinergia de Elementais aqui no Dota Underlords, tá? O Tiny ele tem um DPS ok, o DPS dele é bem ok mesmo. A durabilidade dele também é ok, não compromete a durabilidade dele. E eu dou duas estrelas pro suporte dele aqui porque a habilidade dele ele lança uma unidade inimiga em cima de outra unidade inimiga, tá? E quando essa outra unidade cai, essa unidade que ele lançou cai, ela estuna tudo que tá ao redor por um bom tempo, tá? Então, o Tiny ele não te compromete a unidade que você pode ter. Ele pode até ser seu tanque no início do jogo, mais ou menos, né? Não tanca tão extraordinariamente, mas pode ser. Ele vai dar um DPS ok, ele vai ajudar no suporte do seu time, mas definitivamente o Tiny não vai te carregar, principalmente no final do jogo, tá? Principalmente no final do jogo, galera. No final do jogo você não quer ter um Tiny. Nem pra tanque, tá? No final do jogo você quer trocar o Tiny. Mas se você tá indo pra full sinergia de Warriors, então o Tiny faz sentido, não vai comprometer. É isso. Nota 2 pro Tiny. Se você ver, você pode comprar, ele pode ser seu tanque no início do jogo, mas ele não vai te carregar pra sempre, tá? É isso. Sanguinário, Bloodseeker. Também é uma unidade que entrou aqui no Dota Underlords. O Bloodseeker, ele é humano, que é uma sinergia complementar, não é uma sinergia principal, mas é uma sinergia complementar, uma bela sinergia complementar, e ele é assassino, tá? Galera, eu não falei lá quando eu tava falando de Bloody Hunters, mas assassinos, no início do jogo, é uma sinergia ok, tá? No início do jogo, no early game, mas no mid game, quando você pega seis assassinos, é uma das sinergias mais fortes do mid game, tá? No final do jogo, ele é uma sinergia ok de novo. Então, ele vai de sinergia ok, sinergia mais forte, pra sinergia ok de novo, tá? Assassinos, no geral, quando você tá muito bem, ele acaba punindo muito os seus adversários, tá? Ok, falei de sinergia, mas eu quero falar da unidade. O Bloodseeker, ele tem o DPS ok. O DPS dele é bom, mais ou menos, tem um segredo aqui, eu já vou contar quando eu falar da habilidade dele. A durabilidade dele é terrível, assim como a maior parte dos assassinos durabilidade terrível, ele não aguenta muito, muita, ele não aguenta tancar pra você, definitivamente não aguenta. A habilidade dele é uma estrela pra suporte, ele não dá stun, não faz nada desse tipo, mas a habilidade dele, galera, é o seguinte, ele fica tomando dano por segundo na habilidade dele, então o HP dele vai caindo mesmo que ele não esteja tomando dano, tá? O lado bom disso é que a cada porcentagem que o HP dele cai, ele ganha uma porcentagem de ataque speed. então o Blood Sick quando ele tá mais ou menos na metade da vida, ele tá atacando muito rápido, então o DPS dele sobe muito, escalona com isso, certo? Por isso que eu coloco duas estrelas aqui, no início o DPS é horrível, mas na metade da vida pro final, o DPS dele fica bom. O problema é, né, ele começa a ficar bom de DPS a partir da metade da vida dele, ou seja, ele tá morrendo, se ele tomar uns dois tapos ele vai morrer, a durabilidade dele é terrível, né? O lado bom é, se o Blood Sick ele mata uma unidade, por causa da habilidade dele também, ele recupera parte da vida, tá? Dessa unidade, ele recupera uma porcentagem da vida da unidade que ele matou pra ele, tá? Então ele fica nessa variação de HP. No geral, no geral, o Blood Sick é uma unidade ok, tá? É extremamente ok, na verdade. Eu dou nota 2 pra ele, se você conseguir um Blood Sick nível 2 no início do jogo, provavelmente ele vai te carregar no erro de game sim, tá? Mas no geral, tá? É uma unidade nota 2. Ele precisa de alguns tanques pra chamar atenção, pra ele não ficar tomando porrada, e é isso, tá? E ele é assassino, então a sinergia faz sentido, se você quiser usar ele pra sinergia, tá beleza, mas é uma unidade ok, tá? Não precisa você pular exatamente ela, mas também não precisa ser, ai meu Deus, eu preciso comprar o Blood Sick no início do jogo. Nota 2. Chamando as sombras, ou Shadow Shaman. O Shadow Shaman, ele é Shaman Troll, tá? Shaman é uma sinergia de complemento também, é uma boa sinergia, principalmente, é uma bela sinergia, na verdade, a sinergia de Shaman, mas é uma sinergia de complemento, ela não vai exatamente ganhar o jogo pra você, mas ela ajuda a ganhar o jogo, tá? Ela ajuda a ganhar os rounds, tá? Ela ajuda, ela não ganha, mas ela ajuda. Trolls é aquela sinergia que eu falei, é uma boa sinergia, não é sinergia tão OP quanto o Dota Chance, mas é uma boa sinergia, tá? O problema do Shaman da Sombras, do Shadow Shaman, ele não tem dano, tá? Ele não é nada durável, na verdade, ele morre muito fácil, nível em Shantress, e eu dou duas estrelas aqui pro suporte da habilidade dele, porque a habilidade dele, quando ele atinge 100 de mana, ele transforma alguém em uma galinha, e esse alguém fica lá, parado, transformado em galinha, não faz nada, tá? Por um belo segundo, se não me engano, três segundos, tá? Então, ele é muito bom pra anular uma unidade inimiga, só que ele não é durável, ele não tem DPS, ele demora em Shaman, e no geral, não é uma unidade que você quer, tá? A não ser que você esteja indo pra sinergia de Trolls, você compra o Shadow Shaman, mas caso contrário, galera, pule essa unidade, não compra ela não, porque ela vai te comprometer no início do jogo, tá? É isso, é muito melhor você ter várias outras unidades no lugar dele, tá? Mesmo que não esteja completando sinergias, é isso, galera. Ok, agora a gente começa as unidades de custo 2, tá galera? E a gente já começa com, pra mim, na minha opinião, a melhor unidade de custo 2 do jogo, tá? O Cavaleiro do Caos, ou o Caos Knight, tá? O Caos Knight, ele é demônio, ele é demônio cavaleiro, tá? Ele é demônio knight. O segredo dos demônios é o seguinte, demônio, se você tem só um na mesa, ele dá 50% a mais do dano base dele, como dano puro. E o dano puro, o legal do dano puro, é o seguinte, o dano puro, ele vara qualquer armadura, tá? Ele vara sinergia de Goblins, sinergia de Goblins, dá mais armadura, regen, e tudo mais, então ele vara isso, porque ele ignora a armadura, ele ignora qualquer unidade que tenha armadura também, por exemplo, você tem um Axe nível 2 lá, que gritou no Cavaleiro do Caos, subiu a armadura dele lá pra 40 de armadura, o Cavaleiro do Caos não tá nem aí com esses 40 de armadura, porque o ataque dele vai varar essas armaduras, essa armadura, tá? Então, demônios tem isso, tá? E o Cavaleiro do Caos, ele ainda é knight, que torna ele muito mais durável ainda, ele tem um belo DPS, o DPS dele é bem alto, o DPS base, e além de tudo ele é demônio, ou seja, ele dá mais dano ainda, por isso 4 estrelas aqui pra DPS pra ele, 3 estrelas pra durabilidade, porque ele tem ótima vida, ele tem uma boa armadura, e além do mais ele é knight, se você tiver com sinergia de knight, você vai ter mais proteção ainda, vai tornar ele mais durável, e eu dou 3 estrelas aqui no suporte pra ele pelo seguinte, galera, a habilidade dele, quando ele completa 100 de mana, ele dá um stun em alguma unidade, tá? Em alguma unidade inimiga, e esse stun pode durar de 2 a 4 segundos, galera, 4 segundos de stun, imagina se ele stunar a sua principal unidade que faz dano, tá? Ele simplesmente pode ganhar o round pra você com o stun dele, principalmente no início do jogo, tá? No final do jogo, não necessariamente, porque daí você tá enfrentando 10 unidades, mas no início do jogo, cara, é custo 2 Cavaleiros do Caos, tá? Se você ver um Cavaleiro do Caos no início, você pode comprar, ele com certeza vai te carregar, tá? Com certeza vai te carregar, nota 7 pra ele, galera, é insano, tá? Cavaleiro do Caos, é insano, nota 7. Curandeiro. O Curandeiro, ele é Troll Warlock, tá? Troll, eu já falei sobre ele, Warlock, eu já falei sobre ele, DPS do Curandeiro é muito baixo, é nível Shadow Shaman, a durabilidade dele também é nível Shadow Shaman, mas eu dou 3 estrelas pro suporte dele, por quê? A habilidade dele, quando ele ativa, ele solta um casco, tá? E esse casco, ele começa a quicar nas unidades inimigas, e ele dá um stun de 1 segundo a cada unidade que ele quica, tá? Mas o segredo é, por exemplo, se o cara tem 2 ou 3 unidades todas encantuadas, todas pertinho da outra, cara, essas unidades não fazem nada, porque o casco fica quicando ali, ele quica, sei lá, 7 vezes, se não me engano, tá? Ele simplesmente quica várias, eu acho que na verdade são 5 vezes pra unidade 1 estrela, e 7 vezes pra unidade 2 estrela, se não me engano, tem que dar uma conferida lá. Então, ele é insano o suporte dele de início. Eu dou nota 3 pra ele, porque ele não é aquela unidade, meu Deus, eu preciso comprar. Se você estiver fazendo sinergia de trolls, faz sentido ter o Curandeiro, se você estiver fazendo sinergia de Warlocks no início do jogo, faz sentido você ter o Curandeiro, mas no geral, tem várias outras unidades que elas por si só são melhores que o Curandeiro, tá galera? Então, nota 3 pra ele, compre se você estiver indo para a sinergia de Warlock e de troll, se você não tiver, não necessariamente compre ele, a não ser que você consiga um Curandeiro nível 2 muito no início do jogo, daí faz sentido colocar ele, mas no geral, não é uma unidade que você quer, você está morrendo de amor. Crystal Maiden, tá? A Crystal Maiden, ela é humano, que é uma sinergia de suporte, como eu já disse para vocês, e ela é mágoa, tá? A Crystal Maiden é uma unidade bem interessante. A Crystal Maiden tem um dos piores DPS do jogo, provavelmente tem um das piores durabilidades do jogo, tá? Ela não aguenta tomar porrada, ela não dá dano nenhum, tá? Mas eu dou 3 estrelas para o suporte dela aqui, por quê? A Crystal Maiden, a magia, a habilidade dela é dar mana para as outras unidades, é isso que ela faz, ela recupera a mana das outras unidades, tá? De todas as outras unidades. Então, basicamente, quando você tem uma Crystal Maiden no seu time, as suas unidades vão disparar as habilidades dela primeiro do que os seus inimigos que não tem Crystal Maiden. Isso é um fato, tá, galera? Isso é um fato, tá? Então, a Crystal Maiden é uma unidade de suporte, eu dou avaliação 2 aqui para ela, no geral, não é uma unidade que você compra e coloca no seu time, existe algumas situações que você pode colocar a Crystal Maiden quando você não está fazendo mago, mas se você vai fazer mago, é obrigatório ter a Crystal Maiden, tá? O mago, como eu disse, é péssimo no início do jogo, é extremamente mediano para ruim no mid-game, no final do jogo é a melhor sinergia que tem, tá? No geral, eu só transito para mago, tá? Isso sou eu jogando, tá, galera? Isso é uma dica minha. Eu só transito de qualquer coisa que eu esteja fazendo para mago caso eu consiga uma Crystal Maiden nível 2, tá? Se eu não consigo uma Crystal Maiden nível 2, eu não vou para mago no final do jogo, e isso é um fato, assim, tá? Isso é um fato, é a minha estratégia, é o jeito que eu jogo, tá? E tem funcionado, e tem funcionado. Então, nota 2 para a Crystal, não é compro e coloco para jogar, mas você pode ir comprando, mantendo ela no banco para ver se você consegue uma nível 2, se você conseguir uma nível 2, aí você vai começar a fazer marcos para o final do jogo, tá? Para ganhar o final do jogo. É isso, galera. Nota 2 para ela. Implacável, o Yunero. Galera, o Yunero é uma das minhas unidades favoritas de Tier 2, tá? De curso 2. O Yunero, ele é Ork Guerreiro, ó, de novo, tem o Axe, que é Ork Guerreiro, e tem o Yunero, que é Ork Guerreiro, tá? Ork dá mais vida, early game é extraordinário, mid game é ok, final do jogo é bom, tá? É bom. Guerreiro, início do jogo é muito bom, mid game é bom ainda, final do jogo é ok, tá? O DPS do Yunero é muito bom, ele tem um belo DPS base, tá? O ataque dele base é muito bom, ele é ok para durável, tá? Duas estrelas para ele, é estilo Tansk, estilo essas unidades assim, o suporte dele é 1, a habilidade dele, ele começa a girar, tá? Ele começa a girar, e ele dá dano em tudo que está ao redor dele, tá? A habilidade dele dá muito dano, galera. E uma das coisas que a galera não leva em consideração, é que um Yunero nível 3, tá? Três estrelas, ele pode sim te carregar no final do jogo, ele não necessariamente ele vai ganhar o jogo para você, mas ele é uma unidade que sim pode te carregar, porque ele dá muito dano, galera. O Yunero ele dá muito dano, e fora que quando ele está girando, quando a habilidade dele está ativa, ele não sofre dano de nenhuma outra habilidade, tá? É meio insano, é uma unidade que eu adoro, se ela estiver bem posicionada, com certeza ela vai ser uma unidade que vai dar mais dano por muito tempo no jogo para você, tá? Nota 5 para ele, se você estiver fazendo sinergia de guerreiros, você quer ter um Yunero, se você está fazendo sinergia de orç, você precisa do Yunero, se você não tem uma unidade que está para dar dano, você precisa de uma unidade para dar dano, pode comprar o Yunero, nota 5 para ele. Luna, Luna é Elfo Knight, Elfo como eu disse, no early até o mid game é uma bela sinergia, tá? Uma das melhores sinergias, talvez top 3, top 4 sinergias aí, do início para o mid game, e ela é Knight, tá? Knight como eu disse, está nerfado, mas ainda é uma boa sinergia também, tá? É uma sinergia bem ok, para o início do jogo, para o meio do jogo, para o final do jogo, no final do jogo ela é fraca, mas no início do meio do jogo ela é uma sinergia ok. A Luna, ela não tem durabilidade nenhuma, ela tem muito pouco HP, por mais que ela seja Knight, ela ainda vai morrer muito rápido se as unidades chegarem nela, ela não tem suporte nenhum, a habilidade dela, galera, é assim, ela ataca um target, tá? E os targets ao lado, os dois, até dois targets ao redor desse target que ela atacou, também sofrem dano, é como se o ataque dela resbalasse na primeira unidade que ela atacou, e nas outras duas unidades ao redor, tá? Causando dano também. Então, por isso que ela tem um DPS bem alto. O dano base dela é bom, tá? O dano base dela é bom, mas por conta dela dar dano ainda nas unidades ao redor, o DPS dela é muito alto. A Luna nível 3, ela pode carregar seu jogo, tá? A Luna nível 3, uma Luna nível 2, ela vai carregar seu início do jogo, até o mid game, tranquilamente, sossegado, tá? A Luna nível 3, se você colocar itens nela, se você tiver bons itens nela, ela carrega o seu final do jogo, tá? Eu dou nota 4 pra Luna, porque, na minha opinião, não é um instant pick, ela é um pick se você tá fazendo sinergia de elfos, ou sinergia de, de, de knights, ou se você precisa urgentemente de uma unidade pra dar dano, tá? Nota 4 pra ela, se ela aparecer no início do jogo, você pode comprar ela, que ela vai causar um bom dano, mesmo sendo a Luna nível 1, tá? Mas você tem que proteger ela, você não pode deixar as unidades dar dano nela, porque ela morre muito rápido. Nota 4 pra ela, galera. Morfoso, Morphling, o Morphling, ele é Elemental Assassinos, Assassinos, já falei sobre eles, e Elemental também, né? Elemental pra mim, é uma sinergia bem fraca aqui dentro do jogo. O problema do Morphling é o seguinte, galera, o Morphling, ele não tem dano base, o dano base dele é muito fraco, é muito fraco mesmo, é nível enchantix, tá? Eu vou colocar duas estrelas ali, eu já vou explicar o porquê. Durabilidade dele é terrível, ele tem muito pouco HP, nível Crystal Maiden, e zero de suporte, porque a habilidade dele não dá suporte nenhum. Mas, tá? Mas, a habilidade dele, ele vira uma onda e passa por cima das outras unidades e dá um dano em área, um dano considerável, principalmente pro Morphling nível 2. Morphling nível 1, você nunca coloca o Morphling nível 1 em campo, a não ser que ele esteja completando a sinergia de assassino do seu time, tá? Senão você não coloca, porque é uma unidade muito ruim, é terrível. Mas o Morphling nível 2, a habilidade dele dá um dano bem considerável. No geral, eu dou nota 3 por Morphling, tá? Não é uma unidade que você vai comprar e colocar em campo, mas é uma unidade que pode completar a sua sinergia de assassinos, e é uma unidade que nível 2 faz sentido você ter ela em campo, ela é melhor do que várias outras unidades nível 2, tá? Mas nota 3 por Morphling, não é um instant pick, se você ver ele, não necessariamente compre, compre só nessas situações que eu coloquei pra vocês. Profeta da natureza. Galera, o Profeta da natureza, ele é Duid, ele é, ele é elfo Duid, tá? Duid, como eu já disse, já expliquei como funciona a sinergia pra vocês, e de elfos também, né? Profeta da natureza, ele não tem DPS nenhum, DPS dele é, é Devil Enchantress, ele não é nada durável, ele morre muito rápido, tá? Só que eu coloco duas estrelas aqui em suporte pra ele pelo seguinte, a habilidade dele, ele sumona uma arvorezinha, e essa arvorezinha, ela tem um HP ok, e ela tem um dano ok também, comparado pra um summon, é um dano bem ok, já que ela é um summon. Dependendo do item que você tem, você coloca no Profeta da natureza, ele vai sumonar várias dessas arvorezinhas, e isso no início do jogo pode ser muito bom pra você, tá? você pode conseguir ganhar house dessa forma, mas no geral, Profeta da natureza é uma unidade que você não compra, você compra ela, se você, ou tem um item que vai fazer ele ficar muito bom, ou, você tem, você tá fazendo sinergias de elfos, ou você precisa dele pra completar sinergias de duendos, no geral, não é uma unidade que você compra, nota 1 pra ele, tá? Ele é melhor do que Enchantress ainda, é bom, ele é nota 1, mas ele é melhor do que Enchantress, ele tem 2 de suporte, tá, galera? É isso. Arboroso, tá? O protetor arboroso, se não me engano, é o nome dele aqui, a Trend Protector, tá? A Trend Protector, ela é druida, ela é druida elfo também, tá? Só que, diferentemente dos outros druidas que nós vimos, que foi Enchantress e o Profeta, ele é uma bela unidade, tá? Ele não dá dano, o Trend Protector não dá dano nenhum, pra falar a verdade, o dano base dele é alto até, só que o Attack Speed dele é muito lento, ele demora muito a dar dano, só que ele é extremamente durável, não porque ele tem um HP, assim, do nível do Axe no início do jogo, só que ele tem menos armadura, ele tem 5 de armadura, e ele não tem uma habilidade que dá armadura pra ele, só que a habilidade dele, galera, por isso, eu dou 2 aqui, até de estrelas em questão de suporte, a habilidade dele, ele usa as ervas daninhas, no target dele, e essas ervas daninhas, suga HP desse target, tá? Suga lá, 60 de HP, se não me engano, nível 1, se o Trend Protector for 1 estrela, e esse 60 de HP, retorna, pra ele, ou pra unidades ao redor dele, que são aliadas, tá? Então, basicamente, ele tá se curando, e curando as unidades aliadas, o suporte dele é 2, ele é difícil de morrer por causa disso, como ele é um tanque, ele é um tanque, você coloca ele na frente, ele ativa a habilidade dele rápido, e quando ele ativa a habilidade dele rápido, ele não morre no início do jogo, tá? Nota 4 pro Trend Protector, se você tiver outro druida junto, e tiver uma Trend Protector, pode usar ele, que ele vai ser um belo tanque pra você, mas no geral, e isso é uma regra pra todos os druidas, com exceção do Lonely Druid, tá? Com exceção do Lonely Druid, até mais ou menos no round 15, e até o round 18, você quer ter substituído todos os seus druidas, tá? Você não quer estar mais dependendo de druidas, mas é uma bela unidade, você pode usar de início, que vai ser um belo tanque pra você. Puck, 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 a Puck é dragão, mago, tá? Eu ainda não falei da sinergia de dragões, a sinergia de dragão, ela pode ganhar um jogo pra você, tá? É isso, a sinergia de dragões, é uma daquelas sinergias, que no final do jogo, se você estiver usando ela corretamente, ela ganha o jogo pra você. A Puck, ela tem um DPS ok, o DPS base da Puck é ok, é bem ok, na verdade, tá até de ok pra fraco, mas a habilidade dela, ela solta um orb ilusório, que dá dano em área, tá? E o dano em área é considerável, não é tão alto quanto o do Morph, é um pouco mais baixo, mas é dano em área, tá? Então, no geral, ela causa muito dano, por isso que eu dou 3 estrelas de DPS pra ela. A Puck, ela não tem durabilidade nenhuma, e a magia dela não dá suporte, dá dano, né? Eu dou nota 3 pra Puck, Puck geralmente é uma unidade que você compra, e que você não coloca em campo, tá? Você coloca em campo se você consegue uma Puck nível 2 muito cedo, aí você pode colocar ela em campo, ou se você está indo pra sinergia de magos, ou pra sinergia de dragões. Do contrário, você não usa Puck em campo, tá? É uma unidade ruim pra você ter. Mas eu dou nota 3, porque tem belas sinergias, e ainda causa um bom dano, tá? Nota 3 pra ela. Pud! Cara, meu Deus, cara. Pud é uma das unidades que entrou no Dota Underlords, é uma unidade insana, galera, é insano. O Pud, ele é guerreiro, tá? Que dá mais armadura e tudo mais, lembram disso, né? E ele é, e ele é undead, tá? Que tira armadura dos inimigos. O Pud, ele não tem DPS, o DPS dele é bem barro, na verdade, o DPS base dele é alto, mas ele ataca muito lento, é tipo a Trant Protector. Só que, galera, ele tem muito HP. O Pud, ele tem mil de HP nível 1, tá? Nível 1, ele tem mil de HP, três estrelas, eu nem lembro quanto de HP tem, quase 5 mil, se não me engano, 5 mil e duzentos. É insano, tá? Eu acho que é a unidade que mais tanca nesse jogo, e custa dois, dois de ouro, é completamente insano, os caras que projetaram essa unidade, eles perderam a mão, não sei, pra custar só dois de ouro, tá? Eu acho que eles perderam a mão aqui. Eu dou duas estrelas pro suporte dele, porque a habilidade dele, ele atira o gancho dele, na unidade inimiga que tá mais longe, tá? E traz essa unidade inimiga que tá mais longe, pra perto, e começa a bater. Então imagina só, você tem uma luna lá, né? Você tá dependendo de uma luna pra dar dano, você escondeu a luna lá atrás, lá no cornezinho, colocou um monte de unidade ao redor dela, tal, pra proteger essa luna, só que você enfrenta um cara que tem um Pudzão, aí o Pudzão ativa a habilidade dele, ele vai ativar, porque ele tem muito HP, ele não morre automático, e puxa a luna pra o lado dele, começa a bater, e as unidades que estão ao redor dele, começam a bater na luna também, e já era a sua unidade que dá dano. Cara, nota 5 pro Pudz, é insano, é o melhor tanque do jogo, tá? Pra aguentar porrada. No final do jogo, é insano, se você tiver um Pudz nível 3, a sinergia dele de Undead, ajuda, né? É uma sinergia muito boa, é uma sinergia de suporte muito boa. Então nota 5 pro Pudz, galera. No geral, se você precisa de um tanque, você pode comprar, ou mesmo se você não precisar de um tanque, não é a unidade que você quer simplesmente passar ela. No geral, compre o Pudz que vai dar certo. Rainha da Dor, Queen of Pain, mais um demônio aqui pra gente, galera, outra unidade que é demônio também. A Queen of Pain, ela é demônio, lembre-se o seguinte, galera, se você tá usando um Chaos Knight, você não vai usar a Queen of Pain, não funciona. Ou você usa o Chaos Knight, ou você usa a Queen of Pain, você pode ter só um demônio em campo, tá? E ela é assassina, tá? E ela é uma bela assassina de início do jogo, tá? A Queen of Pain tem um damage insano, o dano dela é muito alto. Ela não tem durabilidade nenhuma, assim como a maioria dos assassinos, como eu já disse, e a habilidade dela não dá suporte nenhum. Mas a habilidade dela, galera, ela grita e sai uma magia dela, ao redor dela, atacando as unidades que estão ao redor dela, tá? Que dá muito dano. É insano a quantidade de dano que a magia dela dá, tá? No geral, no início do jogo, você quer posicionar a Queen of Pain logo atrás dos seus tanques. Você coloca os seus tanques lá em cima, lá numa roll lá em cima, e posiciona ela exatamente atrás dos seus tanques, pra que ela ataque a linha de frente do inimigo, e quando ela ativar a habilidade dela, a habilidade dela toda vai pra linha de frente dos inimigos, tá? Assim ela vai ser insana de DPS, tá? Insana, insana. Se você estiver fazendo a sinergia de assassinos, você quer ter a Queen of Pain também, tá? O problema da Queen of Pain, é que do mid-game pro late-game, ela cai muito, galera. Ela não escala direito. A Queen of Pain 3 é boa, mas não é maravilhosa, tá? Ela não escalona direito. Mas no início do jogo, até o mid-game, é uma belíssima unidade de CT. Nota 6 pra ela, porque por si só, ela pode carregar seu início do jogo até o mid-game. No final do jogo, a Queen of Pain não vai te carregar. Com certeza não vai. Diferentemente do Chaos Knight. O Chaos Knight nível 3 no final do jogo pode te carregar, galera. Eu esqueci de comentar isso quando eu tava falando do Chaos Knight lá. Senhor das Feras, galera, tá aqui, tá? Junto com o Chaos Knight, essa aqui é a minha unidade favorita do início do jogo, tá? de Tier 2. O Senhor das Feras, ele é Hunter, que é aquela sinergia que eu falei, que é boa o tempo todo. E ele é Orc, tá? Que é uma sinergia muito boa de início do jogo, mid-game é fraco, final do jogo é ok, né? O Senhor das Feras, ele tem um DPS bom, o DPS base dele é muito bom, pra ser muito sincero. Ele é tão durável quanto o Axe, vamos dizer assim, ele tem uns 650 de vida ali, mas ele não tem a habilidade que dá mais defesa pra ele, então ele é tão durável quanto lá o Tusk, o Axe e tudo mais. Eu dou duas estrelas de suporte pra ele aqui, na verdade eu errei, o suporte dele é uma estrela só, tá? Porque a habilidade dele, galera, ele atira esses machados da mão dele, tá? E esses machados vão passar nas unidades inimigas, principalmente se o Senhor das Feras estiver bem posicionado, você consegue fazer o machado deles passar por todas as unidades inimigas, e pra cada unidade inimiga que o machado dele passa, quando volta pra mão dele, dá 10% a mais, isso pra unidade nível 1, tá? Se a unidade for nível 2, dá 30% a mais, se a unidade for nível 3, dá 60% a mais, é insano. Pra cada unidade que o machado passou, dá essa porcentagem de dano a mais pra ele. Então quando ele ativa a habilidade dele e volta a bater, galera, é hit kill basicamente, tá? É insano, é ridículo, é muito forte, o Senhor das Feras, ele dá muito dano, tá? A galera não se liga nisso, mas ele é ridículo de forte. E além disso, ele é hunter, tá? Você pode comprar o Senhor das Feras, se tiver passando ali, você pode comprar ele no início do jogo, no midgame, ele vai carregar tranquilo, e o Senhor das Feras nível 3, no final do jogo, ele pode carregar também, então, simplesmente compra o Senhor das Feras. Beastmaster é insano, é totalmente insano. Serrot, o Serralheiro. Galera, o Serralheiro, ele é Goblin Mecanoid, tá? Goblin Mecanoid, aquela sinergia que é, talvez a melhor sinergia do início do jogo, midgame fica muito fraco, lategame, os seis Goblins fazem muito sentido, é muito forte, pode ganhar o jogo pra você. O dano base do Serralheiro é bem fraco no ataque, tá? Ele praticamente não dá dano no ataque, só que ele tem muita armadura, ele não tem tanto HP, o HP dele é nível Trant Protector, mas ele tem muita armadura, e a armadura dele vai escalonando conforme você vai evoluindo ele, tá? ele é extremamente durável, ele é um belíssimo tanque pra você ter, se você precisa de um tanque, você pode comprar o Serrote, a habilidade dele não é suporte nenhum, mas a habilidade dele, galera, dá um dano ao redor, ele ativa uma serra ao redor dele, que dá dano em tudo, em todas as unidades que estão ao redor dele, e esse dano é um dano puro, é um dano de dano, é dano puro, vara a defesa do inimigo, tá? Então, por isso que eu dou duas estrelas pro DPS dele, no geral o Serralheiro dá um bom dano, um belo dano, eu dou nota 5 pra ele, se você precisa de um tanque, você pode comprar ele, se você precisa de uma unidade pra dar dano, você pode comprar ele, porque a habilidade dele é insana, só que, no midgame ele dá uma caída, no final do jogo, se você estiver fazendo sinergia de Goblins, faz sentido, se você tiver um Serralheiro nível 3, você pode manter ele, que ele também não vai comprometer seu jogo, galera, nota 5 pra ele. Sladar, tá? Galera, o Sladar ele é Naga Warrior, Naga Guerreiro, tá? Naga, a sinergia de Naga, é pra dar uma certa proteção contra Magos, tá? Se a sinergia de Magos diminui a resistência mágica dos inimigos, a sinergia de Naga, ela aumenta a sua resistência mágica, basicamente é um contra-ataque mesmo, tá? O Sladar ele é guerreiro, que é uma bela sinergia, né? O dano base do Sladar é muito bom, tá? O dano base dele é bem... É muito bom mesmo, né? De 3 pra 4 estrelas. Mas eu vou contar pra vocês porque que fica 3 estrelas, quando eu estiver explicando a habilidade. Ele é durável, ele tem a mesma quantidade de HP que o Axe, só que ele permanece com 5 de armadura o tempo todo. O suporte dele é 1 estrela. Até deveria ser mais, mas é 1 estrela na minha opinião. Qual que é o problema do Sladar, galera? O Sladar ele tem um dano base muito bom, e ele tem uma velocidade de ataque bem ok, tá? Então no geral ele é uma unidade pra dar muito dano. O problema dele é o seguinte, ele começa a bater, ele enche o 100 de mana, aí ele vai castar a habilidade dele. O que a habilidade dele faz? Ele escolhe um target inimigo, pode ser um target qualquer, geralmente não é o target que ele tá atacando, não é o target que ele tá atacando. E ele casta a habilidade dele. Quando ele casta a habilidade dele, a unidade inimiga que ele castou a habilidade dele, perde a armadura, tá? Ele basicamente tira a armadura da unidade inimiga. No geral isso era pra ser bom, né? Só que você tá lá enfrentando 5 unidades, ele para um round, pra carregar a habilidade dele. Aí ele casta a habilidade dele, e ele toma mais um round pra voltar, pra começar a atacar de volta. Basicamente ele perde, desculpa, round não, turnos, tá? Basicamente ele perde 2 turnos pra castar a habilidade dele, sendo que o DPS dele é insano. Seria muito melhor se ele estivesse atacando, tá? Na minha opinião, o Sladar faz sentido se você tiver uma Mask of Madness. Se você tiver uma Mask of Madness e tiver um Sladar, você pode colocar nele, que daí ele vai carregar você até o mid-game tranquilamente. No final do jogo, um Sladar nível 3 ainda vai dar muito dano. Mas, se não for assim, galera, você pode até comprar o Sladar no início, início, início do jogo, ele é muito bom no early game, mas no mid-game ele já perde, ele já perde a validade dele, galera. Nota 3 pra ele, tudo bem? E, galera, é isso, tá? É isso. Aqui tá a primeira parte do nosso guia de unidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários falando que vocês gostaram, que quer a segunda parte. Na segunda parte, eu vou falar das unidades de custo 3, unidades de custo 4 e as unidades lendárias de custo 5, tá? Dá mais ou menos a mesma quantidade de unidades que eu falei aqui de custo 1 e custo 2. Custo 1 e custo 2 tem muitas unidades. E é isso, galera. Deixa aquele like aí, e deixa aquele comentário pra dar aquele suporte. Compartilha os vídeos nas redes sociais aí pra dar aquele suporte aqui pro canal também. Se você não é inscrito, se inscreva. Vai ter muito mais conteúdo desse tipo aqui de Dota Underlords pra vocês. Eu ainda pretendo trazer guias de posicionamento, guias de sinergia, guias avançados de melhores sinergias, sinergias pra combater outras sinergias, posicionamentos pra combater sinergias, coisas desse tipo. E é isso, galera. Meu nome é Waka, espero que tenham gostado. Aquele abração. Até a próxima. Tchau, tchau.